Boa noite, estamos aqui com o George, integrante da bateria da Beija-Flor de Nilópolis. George, quanto tempo você desfila na Beija-Flor? Há mais de 10 anos já. Há mais de 10 anos e a cada desfile é uma emoção diferente? Todo ano é diferente, com certeza. E esse ano, tem alguma surpresa na bateria? Tem, com certeza tem. Todo ano tem uma surpresa diferente. Espero que vocês vão ver lá dentro. Ah, então você não pode contar, né? Não, não. Pô, se contar dá um problema. Então tá bom, bom desfile, George. Obrigado, meu. Olho vivo, sapeca aí, 450 anos.